Vejo o sol, que alegria sentir Mais um dia foi feito para mim Hoje eu quero sorrir, ser feliz Como as aves voar e cantar para ti Contemplo a beleza e o esplendor da criação Quanta bondade e amor do céu Deus semeou Vou louvar e dizer ao meu Deus Criador Obrigado meu Senhor por tanto amor Como é lindo viver só pra te exaltar O que eu quero é nunca mais deixar de louvar Vejo o sol, que alegria sentir Mais um dia foi feito para mim E pra você também Hoje eu quero sorrir, ser feliz Como as aves voar e cantar para ti Contemplo a beleza e o esplendor da criação Quanta bondade e amor do céu Deus semeou Vou louvar e dizer ao meu Deus Criador Obrigado meu Senhor por tanto amor Como é lindo viver só pra te exaltar Como é lindo viver só pra te exaltar O que eu quero é nunca mais deixar de louvar Vou louvar e dizer ao meu Deus Criador Obrigado meu Senhor por tanto amor Como é lindo viver só pra te exaltar O que eu quero é nunca mais O que eu quero é nunca mais O que eu quero é nunca mais deixar de louvar O que eu quero é nunca mais